Estamos em movimento, parque... Como que é mesmo? Movimento na parte do shopping do shopping Então, estou filmando, eu, Web Diva, Tula Luana Eu vou novamente no shopping Dom Pedro de Campinas Olha lá, ele está do outro lado Aqui? Foi, agora ficou melhor Olha lá, ele vai aparecer, gente, já está entrando a mato Olha aí, olha aí Shopping Dom Pedro Estamos entrando Ai, gente, sempre que eu faço, vocês não tem noção Vocês vão ouvir a maquininha, né, falando Vaca, 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 vaca por um ano Eu sempre falo isso Vamos lá, oi Passeando com a Web Diva no estacionamento do shopping Dom Pedro Ali tem a entrada das árvores Aqui é tudo assim, né Nome de... como fala? Pedras, árvores, água, natureza Olha lá E são os passarinhos, tudo É, andorinhas, né Que aqui em Campinas tem muito de... Você gosta de andorinhas, tal Ah, não, são palmeiras Ah, não, são palmeiras Vamos lá Vamos ver mais um pouquinho Desculpa, senhor, não queria lhe filmar Tem essa outra entrada São várias entradas Ali, ó Coisa do... A andorinha A andorinha é só para fazer... Aqui é outra entrada Aqui é da Praça de Alimentação, não é? Não, é uma... Ah, não Aqui é das flores Entrada das flores Flores Bom, acho que já deu para ver, né Já Então tá Tchau Beijos estrelados Ah, com o quê? Não Palmeiras Palmeira A Palmeiras é o seu time, né Muito que bem Tchau, galera Dois copos, amor Pode ser Ah, ótimo Você quer, coronel? O que você quer? Pode falar Pepsi Pepsi Oi, galera Estou aqui na bebenda Olha que beleza Antes eu... A bebenda ia até a minha casa, né Agora... A web livre É, lá Até o almoço falou Agora eu venho até a bebenda Quanto ficou? R$1.790 Estou muito feliz Eu vou sentir isso aqui Uma aqui, ó Obrigada 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 Beijos estrelados da Web Diva do Laluana Tchau, galera Ótimo Então estamos aguardando agora a porção Obrigada Estamos aguardando a porção de camarão Que eu não podia deixar ali no shopping E não comemos camarão Eu adoro Só que depois daqui nós vamos para o meu nome do lanche Burger King Uhu Porque meu amor adora e eu vou aproveitar e vou fazer também um brisquete lá, tá? Depois eu mostro aqui para vocês Ah, que dia é hoje? Hoje? Dia 15 de agosto 15 de agosto... Não, 14? Não, 14? 15 de agosto 15? Ontem não foi ter dos pais? Então, ontem foi 14 Quanto foi 13? Não, 13 foi sábado Muito que bem... Muito que bem... Um tênis bacana Mas o que é o meu tênis? O que? O vaso é cadeira Então, mais à vontade, mas né? Mais esporte Tá bom? Depois eu volto, galera Obrigada Obrigada Isso é só um petisco assim, tá? Só com a vontade do camarão mesmo Eu adoro aqui, eu adoro Mas o camarão é bonito assim, é? O camarão é lindo Eu acho que o camarão é bonito Vocês vão de sacanagem Gente, vocês vão de sacanagem comigo Só porque eu falei que o camarão é bonito Eu acho que o camarão é bonito Olha Aqueles raios pretos estalados tão lindos Então, olha aqui O camarão não é bonito? Ah, esse tá sem cabeça, né? É bonito, sim Ah Merdito O que? Mais o que? Coca-Cola grande Combo grande, o combo BK com 3 Pepsi Mudou, né? Então pode ser Pepsi Sem gelo O que? Os dois? O número quatro? É, o número quatro É, o número quatro É, o número quatro É, o número quatro Mas é até não fossem Vem a 5,2 Vem a 5,2 Vem a 5,2 Vem a 5,2 Vem molhar O que aconteceu é que está acontecendo hoje. Nós fomos até a mesinha e vimos que estava errado. Eles vão trocar sim, porque a primeira notinha nós compramos uma outra coisa. Foi. Ou ela entendeu outra coisa e entregou outra. Nós pedimos o BK Shedder da Cripto Triple. Aí veio o lanche diferente. É porque nós não pedimos esse. Pedimos o BK Shedder da Cripto. Isso. Viu, gente? Com conditação e tudo isso sempre acontece, tá? Não sei o que está acontecendo. Estava com mais movimento do que aquele dia que eu vim e eu já estou ficando fora de mim. Estou começando a suar já. Mas vamos trocar porque eles erraram, né? Aham. Então, olha aí. Está vendo? Mais uma dica da WebDig. Olhem antes dos seus lanches para poderem comer. Tá? Esses milagros. Pronto, amor. Estou filmando você. Estou chamando o gerente. Está vindo uma senhora. Porque nem desculpas houve. Eu quero o gerente. Ela é o gerente também. Eu quero ele. Não é quem que foi. Tentada dentro do seu cliente. Entrada dentro do seu cliente. Entrada dentro do seu cliente. Tá? Não houve nenhuma desculpa da parte de vocês. O que aconteceu? Porraram. Eu comprei dois... BK've. Fiz uma educação. Me tive uma pedra de trocar. Se tocaram. Não me pediram alguma desculpa? O erro? Diz quem trocou pra você o seu pedido. Não. Agora eu não lembro o senhor, não lembro. Mas ele chegou e tomou essa hora. Estava errado e ele chegou e tratou. Sim, agora no meio da mão também levantado. Sim, mas eu teria que chegar ao meio, me desculpa. Tudo bem, mas... Passa a voz comigo. Passa a voz com você. Passa a voz com você. Calma, amor. Passa a voz comigo. Isso é o tratamento daquele pai da galera. O senhor... Tô filmando ela, não tô filmando a senhora. E nem ele. Tô filmando ela. Veja aqui que tá aparecendo. Tô filmando a mim. Nem a senhora... Isso é abitiva. Tá filmando a mim, não tá filmando você. Vem pra cá, amor. Vem pra cá. Tô filmando só você. Tô filmando só ela, não tô filmando esse aparecimento. As roupas... Agora sim, mas você já veio com uma perna, com duas pernas na mão. Não é assim. Desculpa. Porque ela é gerente também. Essa rua gerente, ela é uma das gerentes. Mas eu pedi uma desculpa, amor. Você não pedi ela. Desculpa. Não pedi você. Desculpa. Desculpa, senhora, mas eu tenho treinamento. Mas eu fiz você. Não sei que não, mas eu tenho treinamento como gerente. Muito bem. Por semana dela e eu sou cliente. O cliente tentei toda a razão. Eu tô no direito. Ela tem a razão. Eu fiz você. Eu não distinjo dela. Eu distinjo você? Fala, por favor. Não, ela disse não. Meu amor passou mal na frente do Burger King, né? Ficou nervosa com o gerente. Ela queria dar na cara do gerente. De qual loja que é? Burger King. Ah, tá. Ele veio com muita ignorância pro meu lado, galera. Então eu tô vendo que eu não posso realmente sair de casa. Eu tentei. Eu tentei. Eu tentei. Mas não é assim. Eu tentei. Mas não acontece. Você passou nervoso. Oi, galera. Eu tô passando muito mal. Acabou de acontecer todo o problema. Eu não sei se você conseguiu filmar. Você filmou? Uma parte sim. Você tirou foto, né? Lá dentro sim. Vira a minha pressão. Eu tive uma crise. Porque o gerente do Burger King aqui do... Do parque Dom Pedro. Me enfeitou. Eu tô passando muito mal. Aqui. Mostra aqui. Acabou o quê? Ele conseguiu acabar com a minha tarde. Conseguiu acabar com o meu dia. E provou pra mim mesma que eu não tenho condições de sair, gente. Esse foi apenas o segundo dia que eu tentei sair. Então, galera, continuando. É... Acabou o meu passeio. Vira a minha pressão. Chamaram segurança. Chamaram tudo. O João deve ter visto como tudo aconteceu. Eu não sei. Eu esqueço. Mas eu sei que eu quase bati na cara dele. Por um erro deles. Eles trocaram os lanches, conforme eu mostrei pra vocês. Nós pedimos um. Pagamos por um. E eles colocaram o outro. E aí, se não bastasse isso, veio a funcionária de lá, no ambulatório, não é isso? É. Onde eu estava sendo atendida com um bilhetinho... Endereço de uma igreja. Que o meu problema é espiritual. Puta que me pariu. Gente, que espiritual. Tá constatado pela Justiça Federal de Campinas. Que eu tenho esquizofrenia e tenho a síndrome de borderline. É isso? Isso. Como que pode ser espiritual? Quisera eu que fosse espiritual e nunca mais eu tivesse isso. Que isso fosse curado. Se eu tivesse visto esse papel, eu tinha feito engolir esse papel. Então fica aqui a minha dica pra vocês. Das duas, uma gente. Ou eu não posso realmente sair de casa e ficar confinada dentro da minha casa. Eu não acho que não. Porque foi a terceira vez que eu tentei sair. Calma. E daqui eu ia brincar, eu ia no parque, vi as dimensões aqui que tem. Não é dimensões, é fliperama. É sim. Eu não tenho condições agora de ir. Ou, gente, esse é o tratamento do gerente do Burger King aqui, da loja. É aqui no shopping, não, Pedro. Fica aqui a minha revolta. Em vez de ele se retratar e saber porque esses clientes e clientes, galera, ele não sabe com quem está lidando. E do com a pessoa que tem problema de nervos e veio me tratando e me enfeitando. Quem é ele? Bom, que dia é hoje mesmo? Dia 15 de agosto. É isso aí, galera. Tchau. Bom, olha aí, galera. Estou um pouco mais calma. Acabamos de chegar em casa. Só fiz colocar o meu nome aqui, né? Estou com a mesma roupa. Não consegui comer lá, mesmo porque tumultou demais e eu entrei em crise. Vocês vão ver. Infelizmente, a bateria acabou no momento, né, João? Acabou. Porque eu falei que eu ia dar na cara dele, eu ia mesmo. Me chamaram de segurança. Foi uma coisa de louco. Eu me descontrolei. Tive uma crise porque eles erraram. Vocês vão ver a notinha no final do vídeo. Nós pedimos... BK cheddar. Triplo, né? Triplo. E mandaram outro, que vocês viram também, com um lanche e dois... Duas cartas só. E não pediram desculpas. O que mais me indignou foi isso. O erro não foi nosso. Nós pagamos por um produto e recebemos outro. E o tratamento do gerente, que estava sem identificação, foi de quinta categoria. Fora isso, eu vou reclamar em relação a esse gerente. Tá aqui o lanche, galera, que nós realmente pedimos. Olha, aqui vem o... Aquele lá ficou. Eles tiveram que refazer um outro, porque aquilo lá eu não quis mais. E ainda falei o seguinte, se cuspirem no meu lanche, cheguei a falar para ele. Eu mando a vigilância sanitária. Porque se eu passar mal, a vigilância sanitária vai lá. E vocês sabem que eles fazem isso, né? Para dizer que o cliente já recebeu. Mas está aqui a notinha. Então, o lanche que realmente eu pedi... Eu vou pode mostrar aqui. Foi esse daqui, galera. Olha, totalmente diferente daquele que vocês viram que tinha... Duas carnes e aquela saladinha. Salada. Pedi batata e pedimos aqui o refrigerante. Um para cada um. Então, qual era do gerente? Vim e não vim me peitando como ele veio. Eu acabei passando mal, tendo que ir para o ambulatório, do shopping. E ele acabou com a minha noite. Então, por ele ter acabado com a minha noite, eu vou reclamar sim. E fica aqui o meu alerta para vocês de Campinas que... Corram atrás dos seus direitos e não aceitem serem maltratados. Passivamente. Passivamente. Exatamente. Nós, clientes, temos razão. Ainda mais assim, eu comprei uma coisa e colocaram outra na minha bandeja. Tá? Então, agora nós vamos comer e eu vou colocar no YouTube. Para que vocês vejam uma parte... Acho que chegou a filmar uma parte da minha briga com ele. Razão minha e do João. Conforme eu falei para vocês. E também vai isso aqui para vocês verem o que eu comprei. Tá? Tchau, galera. Beijos estrelados da WebDiva. Estou voando. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.